As rachaduras e as infiltrações mostram que a estrutura está comprometida. Muitas pessoas permanecem bastante tempo no local, já que está situada na principal parada de ônibus da cidade. Mesmo em precárias condições, neste momento não será interditada. Alguns pontos estão com cones e fitas de isolamento como forma de precaução. Com as reformas da praça, a marquise deverá ser demolida.